Caminheiro que lava ele No rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra A mim mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oh, caminheiro Leva este regalo meu Por favor diga pra mãe Se ela vem do que é meu Cuida bem do meu cavalo Que o finado pai me deu Oh, meu cachorro campeiro Meu galo índio brigador Minha velha espinarda E o violão chorador Oi, caminheiro Me faça este favor Caminheiro diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudo Vão deixar tudo Vão deixar tudo E volto pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro E caminheiro E caminheiro